De volta ao Brasil Esportes, agora o assunto é Santa Cruz. Ontem a diretoria confirmou e já apresentou o Léo Moura como nova contratação. Defender o Santa Cruz é a missão de Léo Moura nesta temporada. O jogador disse que já está pronto para jogar e agora será como meia. Se pudesse, jogaria logo, né? Nesse jogo de quarto, mas ainda não vai ser possível porque, de repente, por causa da regularização, mas eu estou apto, porque eu vinha jogando, meu último jogo foi domingo passado, então vinha treinando também, já pude dar um treino aqui ontem, então assim, eu estou preparado. A ansiedade e festa dos torcedores do Santa Cruz nas redes sociais é tanta para a estreia do jogador que alguns até sugeriram que ele vestisse o número 87. Só para ironizar o esporte. Léo Moura, porém, fez pouco caso disso. E agora eu sou funcionário do Santa Cruz, né? Acho que o que a diretoria colocar, o número que colocar aqui nas minhas costas, eu vou carregar ela com o maior carinho e dedicação. Dependendo de ser 87, ou 10, ou 2, enfim. Pode ter certeza que eu vou entrar com total determinação, carinho e muita amor. Então tá aí, André, agora ele não é mais lateral, agora ele vai jogar como meia. É isso aí. Com 37 anos. Uma contratação ruim do Santa Cruz. Ruim, chefe? Um ex-jogador em atividade, não tem pique para a Série A, não. Tanto é que estava jogando lá no Metropolitano de Santa Catarina. É uma contratação mais de marketing, de ibope, do que propriamente uma contratação técnica. Então agora, no final da carreira, ele virou meia e vai ser um... Pode fazer a diferença? Tomara que faça. Mas não é uma contratação de Série A, não. O Santa Cruz esse ano é da Série A. Pois é, como foi a contratação do grafite, né? A contratação do grafite é diferente. Contratação boa, contratação que fez a diferença para o Santa Cruz. Agora, não sei se a contratação do Léo Moura vai ser boa, não. Agora, agora... Estou com o pé atrás. É, agora eu vou te...